Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as oias. Oias? Roias? Como você conhece essa planta? Fica aí que hoje a gente vai desvendar boa parte dos mistérios que rondam essa planta. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem. Se você gosta do tema, não deixa de se inscrever no canal e tocar o sininho. Toda semana eu posto vídeos novos sobre o tema. Se você não tocar o sininho, você pode perder aquela informação para cuidar bem daquela planta que você tanto ama. Vamos lá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre essas plantas. Essa é uma planta bastante antiga no mundo da jardinagem. Ela ficou esquecida por muitos anos, mas por causa desse movimento urban jungle, porque as pessoas estão querendo conviver mais com plantas, ela voltou com força total. Mas já tem mais de 200 anos que essa planta é domesticada. E muitas pessoas se confundem, acham que é uma planta muito difícil, mas ela não é de tão difícil trato. Mas a primeira coisa que eu quero esclarecer com vocês é o nome dessa planta. O gênero botânico, como eu escrevo aqui, é oia. Não se fala roia. O que acontece? Os gringos, os americanos, os europeus, quando a gente fala uma palavra com H na língua inglesa, o H, quando esse H começa a palavra, ele tem som de R. Então, as pessoas falam roia, porque começa com H e H na língua inglesa tem som de R. E aí, aqui no Brasil, a gente reproduz. Só que oia é uma palavra latina. E o português, ele é muito familiarizado com o latim. Na verdade, a nossa língua deriva diretamente do latim. Então, a gente deve falar de forma correta. O gênero é oia. 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 A gente não fala o H, tá? A gente não fala o H, tá bom? Então, grava aí. A primeira coisa que a gente precisa saber é como falar o nome, né? Oia e não roia. Esquece isso. E falando sobre esse gênero botânico, ele é praticamente, é uma planta praticamente que é encontrada ali no sudeste da Ásia e no norte da Austrália. Então, boa parte é encontrada naquela região. É uma planta de subbosco, de florestas subtopicais. Então, é uma planta, né? Que por aí a gente já deriva vários cuidados que a gente tem que ter com essa planta. Hoje, assim, na internet, se a gente procurar, são catalogadas mais ou menos umas 300 plantas. Dizem, né? Assim, se procura no Wikipedia, em sites de plantas, mais ou menos existem 300 plantas. Só que, reunindo vários colecionadores e vários jardins botânicos, existem hoje mais de 700 espécies ou variantes das espécies catalogadas. É claro que não dá pra saber se existem 700 espécies dessa planta. Não dá pra saber se é um gênero tão variado assim. Por quê? Só dá pra saber mesmo se uma espécie é uma espécie quando fizer a biologia molecular deles. Então, a biologia em geral tá passando por uma revolução e a botânica ainda maior. Porque tudo que era descrito antes como formas morfológicas, hoje tá se fazendo a biologia molecular. E aí, pelo gene, a gente dá pra bater o martelo de que uma espécie é uma e outra é outra. Mas, independente disso, como que a gente sabe que uma espécie é uma ou é outra? Por causa da floração. Cada espécie tem uma floração distinta, mas elas têm algumas coisas em comum. Aqui no Brasil, a gente conhece essa planta como flor de cera. Por quê? A flor dela parece que é feita de cera. Essa aqui, ela já tá quase, já tá no final da floração, já tem umas duas, três semanas que essa floresceu. Então, ela já tá mais sequinha. Mas é um buquezinho que se abre e ela parece mesmo uma flor de cera artificial. E ela tem esse formato muito legal. Quando ela tá pra se abrir, ela fica assim, com uma fórmula de, uma forma de hexágono muito bonitinha. Então, é uma planta que ela é bonita por vários fatores. Ela tem uma folhagem diferente, ela é uma trepadeira que se escora de modo diferente e ela tem uma floração muito diferente, tá? E como a gente já fez em outros vídeos, esse eu também vou dividir em quatro etapas. Se você quiser pular algum deles pra alguma etapa que te interesse mais, fique à vontade. Eu vou deixar aqui embaixo as horas certinhas. É só clicar lá que você vai no card certinho e dali pra frente começa a falar sobre o assunto que te interessa. Mas, se você quer entender sobre óias, fica aí do começo ao fim porque tem muitas coisas que a gente precisa saber sobre essas plantas. Então, eu dividi o vídeo em como comprar, como plantar, onde colocar e cuidados em geral. E a gente vai começar por como comprar. Quando você for comprar a sua planta, você tem que observar algumas coisas. Existem sempre aquelas características gerais. Se tá com praga, se tá com ponto preto e tal. Nas óias, não é diferente. Se você achar alguma planta que esteja queimada, e eu deixei essa aqui propositadamente, evite. Por mais que ela esteja bonita, por mais que existem plantas, folhas queimadas. Então, evite. Uma outra coisa que você tem que observar é se as folhas estão gordinhas. Se elas estão serosas, se elas estiverem opacas, mais amareladas ou um pouco molengas. Quem já teve a oportunidade de pegar a óia vai ver que as folhas são bem durinhas. Algumas um pouco mais maleáveis, mas ainda assim são bastante serosas e brilhosas. Se elas estiverem serosas e brilhosas e durinhas, ela tá uma boa planta. Se ela estiver mais amarela, mais molenga, evite essa planta. Uma outra coisa que você pode encontrar com muita frequência no viveiro, são ramificações assim. E tá tudo bem, você pode comprar plantas com essas ramificações. Significa que a planta tá bem adaptada e ela tá crescendo. Então, você tá comprando uma planta que tá bem saudável. Você tá levando um bom exemplar pra sua casa. E também, ela pode estar assim. O que é melhor ainda. Essa aqui tá florescendo, tá vendo? A ponta dela daqui vai sair um botão parecido com esse. Então, vale a pena você comprar também, porque é uma planta que tá saudável. Em alguns vídeos passados, eu falei sobre a flor. Quando uma planta dá flor, significa que ela tá no ápice da sua fisiologia. Ela tá tão saudável que ela tá conseguindo dar flor. Então, se você consegue comprar uma óia florida, com certeza você tá comprando um exemplar que tá muito saudável. Em relação ao preço dessas plantas. Levando em consideração que um exemplar desse pode viver até 30 anos, ou até mais de 30 anos. Você pagar aí 50, às vezes 40, numa cuia dessas, 60. Eu não acho caro, né? Assim, você vai viver com uma planta a sua vida toda. Então, é por aí mais ou menos o preço. 60, 70, às vezes alguma maior, já é um pouco mais cara. Mas numa cuia pequena, você consegue ter uma planta em torno de 40, 50, 60 reais, tá? Agora, como plantar? Você compra a sua planta perfeita, se analisou tudo lá na loja, a sua planta perfeita. E aí você chega na sua casa, o que você vai fazer? Próximo passo? Trocar de pote, certo? Errado! Eu já cansei de falar aqui no canal e quem me acompanha há algum tempo sabe. Quando você compra planta no viveiro, você não pode mudar a sua planta no dia seguinte pra outro pote. Quer dizer, você até pode, porque a planta é sua, você faz o que você quiser. Mas, não é recomendável que você faça isso. Porque a planta sofre um certo estresse, ela sai de um lugar úmido, escurinho, que geralmente os viveiros e as lojas são assim, vem pra sua casa, que às vezes não é tão úmido. Enfim, tem várias variantes e eu vou deixar um vídeo aqui, quando trocar sua planta de pote, eu vou deixar aqui, se você quiser aprofundar. Tá lá, então existem várias variantes pra você não trocar a sua planta assim que você traz do viveiro. Mas as lojas, em geral, são menos ainda, porque elas detestam. Elas detestam ser mudadas de pote. Você pode deixar a sua oia, às vezes, anos. E eu não tô falando meses, não. Eu tô falando anos, 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 anos no mesmo pote. Você pode deixar aí 5, 6, 7 anos no mesmo pote. Você pode enriquecer lá com as adubações que você gosta de fazer, você não precisa trocar a sua planta de pote. Existem plantas de pessoas que eu conheço que estão no mesmo pote há 15 anos e estão lá há 15 anos no mesmo pote. E estão bem, estão se desenvolvendo. Por quê? Na natureza, essas plantas se desenvolvem em lugares apertados, às vezes, entre troncos de árvores. E, enfim, ela se acostumou com um lugar pequeno e fechado. Por exemplo, essa oia carnosa que tá aqui, olha o tamanho. Essa aqui é a carnosa compacta. Olha o tamanho dela. Ah! Tô subindo, subindo, subindo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a ponta. Olha o tamanho dela. Ela tá numa cuia relativamente pequena. E aqui ela vai ficar pelos próximos meses e anos, porque ela tá bem, ela tá se desenvolvendo. Então, não tem problema. Ai, embolou. Então, não tem problema. Ela pode ficar aí no mesmo pote durante vários anos. Ela vai preferido que você ficar mexendo nisso. E eu tô movimentando ela assim puramente para finalidades didáticas, tá? Porque, em geral, eu quase não mexo nessas plantas. Tá, mas se você quiser, né? Você tá, às vezes, sua oia já tá muito grande, você quer dividir. Como que você faz? Primeira coisa que você tem que prestar atenção é no solo dela. O solo de uma oia é um solo típico de suculentas. Ela é, inclusive, uma suculenta. Muita gente fala, a oia não é suculenta. Poxa, mas é. Se você fosse na definição exata de suculenta, o que é suculenta? Toda planta que guarda água nos seus tecidos. Essa aqui guarda muita água nos seus tecidos. Então, ela é considerada, sim, suculenta. E por isso, ela precisa de um solo bastante drenável. Assim, duas partes de terra vegetal para uma parte de areia ou duas para uma e meia de areia. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem e ela vai gostar desse solo bem airado. Por quê? A raiz dela gosta de ar. Não é uma raiz de plantas pantanosas. É uma raiz que gosta de ar. Então, você tem que dar para ela um solo bastante airado. Além disso, a oia é uma planta trepadeira. O que muita gente faz, por não ter muito lugar, assim, para espalhar, é colocar um tutor. Essa aqui está num tutor de bambu. E as ramificações vão crescendo e a gente enrola na própria ramificação. No próprio bambu a gente enrola para ela, enfim, ela vai crescendo em torno de si mesma. Uma outra possibilidade, se você quiser distribuí-la assim ao longo da sua sala, se você tem, é usar esses prendedores. Você prega ele na parede assim, aí você coloca o caule da planta e enrosca. E aí, a planta fica, não fica presa, fica um espaço bom, mas ela vai crescendo, né, ao longo da parede. E é uma forma de você não furar a sua parede, porque isso aqui é um adesivo que você cola. E você consegue prender a sua planta de forma eficiente, sem ter que fazer furadeira aí na sua casa, tá? É uma forma bem legal de se fazer isso, inclusive. Eu acho muito legal disso aqui, dá para prender várias outras coisas. Não precisa ser só oia, não. Eu já vi muita gente prendendo um jiboia e ficando com o teto assim, tudo cheio de jiboia, é bem legal. Se vocês interessaram, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde pode comprar isso aqui, tá? Quando você for fazer mudas da sua planta, você pode cortar um pouco acima. Você achou uma ramificação de duas folhas, você corta um pouco mais acima e deixa um pedaço, um dedo de distância e corta. E esse pedaço que você tirou pode reproduzir por estaquia. Essa planta, ela solta um látex branco. Então, se você tem alergia a esse tipo de coisa, use luva para manipular essa planta, porque isso pode causar problemas. A maioria de nós, isso não é um grande problema, não é um látex ultra venenoso, mas é um látex e pode causar, sei lá, irritação na pele e tal. Então, evite, tá? Bom, agora, onde colocar? Você comprou a planta na loja, trouxe para a sua casa, você entendeu que você não precisa trocar a sua planta de vaso imediatamente. Agora, você tem que achar o local que ela pode ficar. Essa é uma planta de sub-bosque. Sub-bosque é aquele que fica abaixo das copas das árvores. Por ela ser trepadeira, ela vai chegar. Uma hora, ela chega lá na copa da árvore. E ela gosta daquele ambiente que é bastante claro, mas não bate luz direta. Então, assim, a sua oia pegar muito sol, vai acontecer isso com ela. Ela vai começar a ter essas manchas pretas, ou essas manchas branqueadas, ou até mesmo essas bordas bastante queimadas com pontos pretos. Isso tudo é decorrência do excesso de sol. Se você mora num apartamento de face norte, você não pode deixar essas plantas nunca perto da janela. Você tem que deixá-la um pouco mais afastada para pegar nela só a intensidade luminosa, só a claridade. Nunca o sol direto. Se você mora num apartamento face sul, sudeste, nordeste, qualquer coisa assim, sudoeste, qualquer coisa assim, você pode deixá-la um pouco mais próxima da janela. E aí, o sol que ela pode pegar é o sol da manhã. Bem cedo. Sei lá, de sete e meia da manhã até as oito e meia, nove horas, estourando. Esse sol, ela aguenta. Depois disso, uma hora e meia, duas horas, no máximo de sol, ela já começa. Depois disso, ela já começa a sofrer. E aí, aparecem esses pontos pretos bem queimados. E é rápido. Essa é uma planta muito fácil de cuidar. Mas, se você não respeitar o estilo de iluminação que ela gosta, ela também é muito fácil de queimar. Mas, se você também não deixa a sua planta pegar muita claridade, muita luminosidade, a tendência de que ela produza flores diminui. Então, se você mora num apartamento muito escuro, eu falo, ah, minha oia nunca deu flor. Pode ser porque tá muito escuro e aí ela não vai florescer mesmo. Você tem que deixar ela mais perto da janela, pegando mais claridade, pra aí as flores virem. Se, por acaso, você mora num lugar que não tem jeito mesmo, não tem muita luminosidade, a gente sabe que nos grandes centros, os apartamentos, às vezes, são construídos um do ladinho do outro, não dá pro sol pegar tudo. Aí, você tem que usar a luz artificial pra conseguir florescer as suas plantas. E, em relação à floração, tem um porém. Elas soltam um cheiro bastante intenso, principalmente na parte da manhã ou no fim do dia. São os dois horários, assim, que ela solta mais cheiro. E se isso te incomoda, uma coisa que você pode fazer é sempre podar essas ramificações que não dão folhas. Porque, geralmente, essas ramificações que não dão folhas, elas vão soltar aqui na ponta flores. Então, se você não quer que a sua oia dê flor, você pode cortar isso aqui pra diminuir a floração dela, tá? E você pode sempre podar a sua planta pra que ela não dê flor. Tem gente que gosta, ah, você vai falar, quem que não quer flor? Tem gente que não gosta de flor, gente. Tem gente que compra a oia só por causa da folhagem. Tudo bem, porque a folhagem é muito bonita. É uma planta muito bonita que tem uma folhagem interessante e super ornamental. A verdade é que a maior parte do tempo, no ano, o que ornamenta a nossa casa são as folhas, não as flores. As flores, elas começam a nascer aí na meados da primavera. Essa aqui a gente tá em pleno verão, né? E elas entram no verão, mas não é contínuo. Elas dão um boom na primavera e depois no verão dão outro, tá? Bom, em relação agora aos cuidados gerais. Ao contrário das marantas, essa é uma planta que você pode, você iniciante, pode ter na sua casa. Porque ela é uma planta relativamente fácil de cuidar. O que você tem que ter maior, o que você tem que observar mais em relação a ela é a rega e a luminosidade. Se você coloca ela no lugar errado, como eu falei, ela vai queimar. Mas se você acha o lugar certo pra sua planta, você pode esquecer dela que ela sobrevive. Mentira, também não é assim, né? Mas ela exige muito menos. Ela não é uma planta exigente em adubação. Você pode adubar a cada três meses com um adubo rico em potássio, caso você queira que a sua planta dê flor. Porque flores precisam desse macronutriente chamado potássio, é o K, tá? O K não é de fósforo, o K é de potássio. Ela precisa, então, uma adubação rica em potássio. Vai favorecer a floração dela. Você pode fazer essa adubação, quando você vir que ela tá soltando botõezinhos como essa, você pode colocar um adubo rico em potássio que ela vai estimular a floração. Ou você pode fazer uma adubação mensal, de acordo com o fabricante. Muita gente fala, ah, Laís, eu não sei usar adubo químico, ou adubo mineral, ou adubos em geral. Me explica. Eu tenho o maior prazer em explicar, de um modo geral. Mas se você compra uma marca específica, você tem que ler. Lá atrás tá certinho como você deve usar aquele determinado adubo, né? Então, pras óias não é diferente. Ler e adube. A cada três meses, ou uma vez por mês, com alguma adubação equilibrada, pra florescer. Pra fortalecer a planta, e quando chegar a época de florescer, ela vai florescer normalmente. Ela vai florescer normalmente. Em relação a rega, por se tratar de uma planta suculenta, ela precisa que, entre regas, fique seco o solo. Então, se você mora numa região úmida, bastante úmida, toma cuidado. Porque o excesso de umidade favorece o aparecimento de coxonilhas, que é uma das pragas que mais ataca as óias. Então, toma cuidado. Se você mora numa região úmida, sempre, sempre, sempre antes de molhar, teste o dedo. Se o dedo saiu úmido, não molha, porque ela precisa ficar seca entre regas. Se você começar a molhar, você pode apurdecer a raiz e favorecer o desenvolvimento de coxonilhas. Se você mora numa região seca, às vezes, duas vezes por semana, uma boa rega, ela já aguenta bem. E o que eu digo, boa rega é abundante. Molhou, escorreu, essa é uma boa rega. Se você molha só um pouquinho, você não tem certeza se todo o seu pote tá bem hidratado. Então, isso pode favorecer com que apareça isso nas folhas. As folhas fiquem um pouco enrugadas, como essa aqui que eu mostro pra vocês. Ela fica um pouco enrugada e significa que a folha tá desidratada. Apesar de ser uma suculenta, ela gosta de água justamente porque ela guarda água. Então, ela sempre tem que ter água disponível pra ela guardar nos seus tecidos. Se ela não tem água na terra pra guardar nos seus tecidos, ela vai começar a ficar enrugada. É um dos sintomas. Sua planta, sua oia tá enrugada, é falta de água. Então, faça uma rega de emergência. Eu tenho um vídeo aqui no meu shorts em que eu mostro. Que foi um vídeo que eu fiz pra incentivar a floração dessa. Mas ela serve também como rega de emergência pra reidratar. Deixa aí duas horas, às vezes quatro horas pra dar aquela reidratada nas células. E pendura ela de novo e deixa. De um modo geral, essas plantas são muito tranquilas de se cuidar. E se você quer começar a sua urban jungle, essa é uma das plantas que eu recomendo que você tenha, tá bom? Com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!